Música Olá, as mulheres já são a maioria da população. Elas aumentaram a participação no mercado de trabalho, acumularam mais anos de estudo e ainda assim recebem cerca de 30% a menos que os homens para promover a igualdade de oportunidades e de tratamento nas organizações e instituições públicas e privadas. Foi criado o programa Pro Equidade de Gênero e Raça. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com Tata Algodinho, Secretária de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Tudo bem, secretária? Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Secretária, para a gente começar, como é que funciona esse programa criado pelo governo federal? Esse programa foi criado para promover com as instituições públicas e privadas, em particular as empresas, uma cultura diferente internamente. Então, ele funciona por adesão voluntária. As empresas se inscrevem, a gente já está na quarta edição, Então, a cada edição fazemos uma chamada pública, as instituições, as empresas se inscrevem e apresentam um plano de trabalho. Como que elas vão atuar para promover igualdade? Então, que medidas elas vão tomar para reduzir discriminação, aumentar a consciência das pessoas sobre a igualdade entre mulheres e homens, promover as mulheres nos cargos de direção, de gerência, né? E tomar medidas internas que, às vezes, a gente não percebe que a discriminação existe. Então, é muito importante o plano de trabalho também para que as empresas se proponham a mudar valores e conceitos internos no seu funcionamento. Bom, a adesão é voluntária. Então, como atrair essas instituições para fazer parte desse programa? Que vantagem que elas têm ao aderir a esse programa? Como o programa, ao final da execução desse plano de trabalho, então, ele dura cada edição, como nós já estamos na quarta, ele dura um ano e meio a dois anos. Ao final, a empresa que cumpriu o plano de trabalho proposto por ela mesma, ela ganha um selo. Um selo de que é uma empresa que promove a equidade entre mulheres e homens. E isso funciona como promoção para a empresa. É a imagem, né? É a imagem da empresa. É uma questão que, inclusive, é muito interessante, porque várias das empresas, as grandes empresas estatais, por exemplo, quase todas aderiram ao pró-equidade. Então, de certa forma, tem uma competição positiva entre elas. Se vão ganhar o prêmio, de que maneira vão. Queremos propor coisas mais avançadas do que da edição anterior. Funciona para a imagem da empresa. E, efetivamente, na sociedade brasileira hoje, como você mencionou, as mulheres estão cobrando seus direitos. As mulheres querem promoção, as mulheres querem participar, boas condições de trabalho. Então, isso funciona também como um estímulo interno à vida do trabalho, nas relações de trabalho dentro da empresa. Desde que esse programa foi criado, o que mudou? Dá para fazer um balanço? Ah, dá para fazer. Dá para fazer um balanço porque várias empresas estão desde a primeira edição. Então, na primeira edição foram 15 empresas apenas. E hoje? E eram praticamente só empresas estatais. Hoje são 81, temos instituições públicas, mas temos também empresas da iniciativa privada. E o que a gente percebe? Várias empresas hoje, além de fazerem a capacitação, conscientização, mudaram itens do uniforme, porque as empresas que trabalham, por exemplo, com itens de segurança, não precisa ser empresa de segurança. Você imagina uma empresa da área do petróleo. Tem uniforme com itens de segurança que muitas vezes eram feitos pensando só nos homens. Não pensavam que um colete de segurança tem que se adaptar ao físico das mulheres. Então, a gente tem mudanças desse tipo. Ampliação da licença maternidade para seis meses em vários locais. E que hoje na iniciativa privada é voluntário isso, né? É voluntário. Então, você incentivar que elas tenham, algumas inclusive, ampliar um pouquinho a licença paternidade. A gente acha, esse é um salto que eu acho que a gente pode conseguir, a gente tem incentivado as empresas, porque para ter igualdade entre mulheres e homens, os homens têm que assumir uma parte, né? Claro. Então, a ampliação da licença paternidade ainda é pouco, mas já começa a ser um tema presente nas empresas que aderem. E é uma ajuda que faz toda a diferença para a mãe, né? Claro que faz, claro que faz. Hoje no Brasil são o quê? Cinco dias de licença paternidade. É muito pouco. É, só para festejar, né? Não é para fazer o trabalho dos primeiros dias que é tão importante. Tão difícil, né? Bom, nessa edição agora, desse ano, quais são as novidades? Nesse ano, nós temos uma novidade bastante grande, que é colocar no plano de trabalho, de forma bem definida, a questão também da igualdade racial. Embora o programa, desde a primeira edição, ele já, vamos dizer, contasse ponto para a empresa, os itens em relação à igualdade racial, não fazia parte da definição mais explícita do plano, da adesão do plano. Atualmente, sim. Então, isso é um elemento bastante importante. E nós estamos discutindo também uma gradação para aquelas que já participaram há mais tempo. A ideia é que, mesmo sendo voluntário, funcione como um estímulo para cada vez mais ampliar as oportunidades das mulheres. Na sua avaliação, a mulher negra, ela enfrenta mais dificuldade? Ou seja, ela é duplamente discriminada por ser mulher e por ser negra? Enfrenta, com certeza enfrenta. Basta a gente ver os índices salariais e você vai perceber que as mulheres brancas têm um rendimento maior do que as mulheres negras. As mulheres negras estão, muitas vezes, em ocupações com a média salarial mais rebaixada. Não é o caso de empresa, mas vamos trabalhar agora com, ver o tema, por exemplo, das empregadas domésticas. Mais de 60% são mulheres negras e são categorias onde a renda é mais baixa. Então, elas têm, no local de trabalho também, a promoção é mais difícil. Você sabe disso. Não é só no meio artístico que a aparência conta. É em tudo, né? É em todos os trabalhos. E como existe uma discriminação em relação aos negros e negras em geral, isso acaba sendo um elemento que pesa negativamente para as mulheres. Então, promover isso é muito importante. Bom, qual o grande desafio hoje para a gente enfrentar essa questão da desigualdade? Eu acho que o grande desafio é nós conseguirmos criar mecanismos na sociedade em que o trabalho cotidiano e da casa seja também compartilhado pela sociedade e pelos homens. Por isso eu acho tão importante a licença paternidade. A política de creche e educação infantil. Como que você fala em autonomia econômica das mulheres se não tem onde deixar a criança? Não tem onde deixar a criança. Então, o governo federal, por exemplo, está investindo muito na ampliação da rede de creches. E eu acho que essa é uma reivindicação de nós mulheres também. É uma reivindicação de uma educação boa para as crianças, sem dúvida. Mas nós não podemos deixar de perceber que como essa responsabilidade fica conosco, ainda que a gente não diga que é nossa. Não é? Nós queremos que seja de homens e mulheres. Claro. Mas é muito importante que esse cuidado seja dividido. E esse cuidado também tem que começar dentro de casa, cedo, por exemplo, com uma família que tem irmãos e irmãs, né? Dividir as tarefas de forma igual, né? Não só sobrecarregar a menina porque é menina. Não, exato. E isso é tão naturalizado, vamos dizer assim, que as pessoas não se dão conta que estão fazendo. Então, você discutir esse tema também nas escolas, nos meios de comunicação, é muito importante para mudar isso desde pequeno, né? É de pequenino que se torce o pepino, não é isso? É isso aí. Bom, e o Brasil em relação a outros países, como é que está a nossa situação? Olha, o Brasil, do ponto de vista das relações de trabalho e das condições das mulheres, melhorou significativamente. Nós temos que ter essa certeza, como você mencionou na abertura, as mulheres estão entrando mais no mercado de trabalho, nós já temos quase dois anos de escolaridade melhor do que os homens, mas ainda há uma segmentação muito grande em termos de emprego, de estarem naqueles empregos mais guetizados, né? Então, isso a gente precisa romper. Precisamos também alterar esse gap salarial, porque é inexplicável. Inexplicável não é, mas é inadmissível. Explica pela discriminação, explica exatamente pelas atribuições das tarefas domésticas, que de fato atrapalham uma carreira das mulheres, a gente sempre diz, uma mulher que tem filho, ela está sempre pendurada no celular, né? Isso esperando, tocou o telefone, é filho, tem que atender, não importa. Está no meio de uma reunião. Então, é muito importante no Brasil, embora os nossos índices de participação no mercado de trabalho sejam comparáveis aos países mais desenvolvidos, não iguais, tá? Comparáveis. Nós ainda precisamos mudar muito nesse compartilhamento. Bom, em relação à parte do governo, o que tem sido feito? A gente vê, por exemplo, a mulher da zona rural, ela tem o título da terra, está no nome dela. Programa Minha Casa Minha Vida, a escritura está no nome da chefe de família, né? Isso é importante para valorizar a condição da mulher? O caminho é por aí também? Eu acho que o caminho é por aí e isso é fundamental. Porque o que acontece? Se você tem, numa propriedade rural, muitas vezes a pequena propriedade é uma propriedade familiar, se há uma divisão, uma separação no casal, que é comum, né? Não é incomum na vida das pessoas hoje, é importante que você tenha propriedade também no nome das mulheres. O Minha Casa Minha Vida coloca prioritariamente a escritura da casa, da moradia no nome das mulheres. Além disso, dá mais segurança, segurança material, isso também melhora a sua relação numa relação de poder, porque na relação afetiva também tem uma relação de poder que não precisa ser agressiva. Mas é óbvio que uma mulher mais independente, ela tem melhores instrumentos para construir uma vida afetiva igualitária, né? E definir os caminhos da sua vida, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista familiar e afetivo. Bom, o fato de o Brasil ter pela primeira vez uma mulher chefiando um governo, isso mostra que o cenário está mudando ou a gente ainda tem um longo caminho para percorrer? As duas coisas. Mostra que o cenário está mudando, porque a presidenta Dilma Rousseff é um símbolo para as mulheres brasileiras também. O fato de se ter uma mulher na presidência impulsiona, é impressionante, o sentimento de orgulho das mulheres, mesmo que não tenha uma relação política com o governo. Por outro lado, nós ainda temos muito o que caminhar. Nós temos que aumentar em políticas públicas que cuidem das crianças, nós temos que melhorar condições de saúde, temos que reduzir a desigualdade salarial, colocar as mulheres em profissões técnicas, em profissões científicas, que são mais valorizadas e que mudam, né? Eu acho que efetivamente, enquanto a gente ainda tiver trabalho de homem, trabalho de mulher, vai ter essa diferença. Vai ter a diferença. Então é uma questão também de consciência social. Sem dúvida. É uma questão de consciência social e a consciência se faz também com a organização das mulheres. Porque quanto mais a gente reivindica, quanto mais a gente sabe que tem possibilidades de ter igualdade, mais a gente muda a cabeça das pessoas. Há uma explicação que não preconceito para essa diferença de tratamento e também de salário? Há uma explicação. Eu acho que não é o preconceito como uma coisa só de ideias. Existe uma desigualdade, uma sobrecarga de trabalho sobre as mulheres. Essa sobrecarga se dá no cotidiano. Dá conta de casa, dá conta do trabalho. Dá conta de casa, dá conta do trabalho. Estuda. Estuda. Então, assim, cuidar de filho, buscar na escola, levar na escola, fazer o almoço, é todo dia. Não é de 15 em 15 dias. Não é mole, não. Não é no sábado e no domingo, não é isso? Então, esse trabalho tem que ser compartilhado. E nas empresas também, no mundo do trabalho formal, essa desigualdade faz com que, muitas vezes, as empresas economizem. Porque elas querem contratar as mulheres com menor salário. Então, não são razões só do ponto de vista das ideias. As ideias, elas estão concretizadas também em interesses econômicos, digamos assim. Está certo, secretária. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada a você. Se você ficou interessado e quer outras informações, então, entre na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri